Havendo coro regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço os deputados de presença, deputado Pepe Colasso, deputado Sargento Lima e também, via online, Cadorim. Chegando aqui também, o nobre deputado Maurício Peixer e o nosso vice-presidente, deputado Napoleão. Tiago Zilli e Luciano Incarvinati justificaram sua ausência. Também agradeço aqui a presença do excelentíssimo vereador William Tonese de Joinville, que irá contribuir com essa comissão na apresentação do relatório de segurança nas escolas no município de Joinville. Agradeço também a presença de todos que estão nos acompanhando e do vereador Diego Machado, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Seja muito bem-vindo. Submeto à discussão as atas da terceira, quarta e sexta reuniões ordinárias da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura, já distribuída previamente aos senhores, deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão aprovadas as atas das reuniões anteriores. Requerimento de autoria, deputado Gessé Lopes, autuado sobre o número 184, em 2023, o qual solicita realizar o convite ao presidente da Associação dos Militares Estatuais de Santa Catarina, a AMI, na impossibilidade de alguns representantes para o comparecimento em reunião ordinária dessa comissão de segurança pública, em data a ser definida, a fim de tratar e prestar as informações de situações ocorridas com seus membros, em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Passo a palavra ao excelentíssimo vereador William para que ele possa fazer a apresentação do seu relatório. Trabalho, inclusive, muito bacana, que eu tive o prazer de, naquele dia em Joinville, poder ouvir um pouco do seu trabalho, um pouquinho, mas achei bem interessante, acho que vai agregar bastante à nossa comissão, então fique à vontade para nos esclarecer e falar um pouco sobre o projeto. Boa tarde, senhor presidente, deputado Gessiel Lopes, dessa comissão de segurança. Muito obrigado por abrir esse espaço para a Câmara de Vereadores de Joinville, comentar meu amigo, deputado Sargento Lima, também meu amigo, deputado Maurício Peixer, também da nossa cidade, foi presidente da Câmara, um companheiro vereador, um excelente presidente. Também o deputado Pepe Colasso, muito obrigado por abrir o espaço, também deputado Napoleão Bernardes, obrigado por prestigiar aqui a nossa apresentação. Comentar também o nosso presidente da Câmara de Vereadores, Diego Machado, que também possibilitou que nós realizássemos essa comissão especial, e acredito, acho que de forma online, o deputado Matheus Cadorim, também que acompanha essa apresentação. Senhores, nós, todos, toda a sociedade catarinense, ela presenciou aquele evento que aconteceu na cidade do Blumenau, nós já tínhamos um acontecimento também na cidade de Saudades, e cada vez, e quando o acontecimento chega cada vez mais próximo da casa da gente, ele tende a repercutir de forma mais impactante. Então, obviamente, o acontecido na cidade de Blumenau refletiu também na cidade de Joinville, teve aquela comoção popular, e, obviamente, fica, os vereadores acabam sendo cobrados para que façam alguma coisa, o próprio Executivo Municipal, e foi pensando nisso, deputado Gessé, que nós, então, propomos, nós tivemos aí 18 colaborações, dos 19 vereadores, 18 apoiaram a criação da Comissão Especial de Segurança nas Escolas, uma comissão temporária, que tem o trabalho de 30 dias úteis prorrogáveis por mais 30, então, ele iniciou efetivamente os trabalhos no dia 2 de maio e finalizou esse trabalho no dia 20 de julho, com a apresentação do relatório final. Joinville tem 164 unidades escolares, dessas 164, eu estive presente em todas elas, em 45 dias. Obviamente, é um árduo trabalho visitar todas as unidades escolares, fazendo as anotações, fazendo conversas, então, para quê? Para que nós pudéssemos produzir um relatório que desse condução ao Executivo Municipal, o deputado Gessé teve a oportunidade de estar na cidade de Joinville, e como consegue, aqui da Assembleia Legislativa, mas é uma audiência pública, uma audiência pública que, óbvio, ela tem a sua validade, ela tem a sua importância, não desmerecemos as audiências públicas, porque elas têm essa grande importância de ouvir a comunidade, mas nada melhor e nada mais efetivo, o deputado Gessé, do que nós irmos até as unidades escolares, conversarmos com o corpo escolar, e conversarmos também com as APPs, com os pais, para entender o que efetivamente nós podemos fazer para dar segurança real. Porque muito se escuta em sensação de segurança, mas a sensação de segurança, ela não dá uma segurança efetiva para as pessoas, ela permite que as pessoas tenham tranquilidade para viver, mas não é segurança efetiva, e o que nós queremos é uma segurança para as nossas crianças. Então, eu gostaria de iniciar a apresentação, gostaria que colocasse aí na tela a nossa apresentação, lá na Câmara de Vereadores Joinville, na apresentação do relatório final, eu levei duas horas para apresentar, mas prometo tentar fazer isso no máximo em 20, 30 minutos, até para não tomar muito tempo dos senhores. Então, conforme foi, ela foi proposta, e ela teve a composição de cinco vereadores, eu fui o relator dessa comissão especial, o vereador Neto Peters foi o secretário, o vereador Brandel Júnior o presidente, o vereador Gilson Girardi, o vereador Lárcio, membros, então cinco membros como puseram. Pode passar? Como falei, 164 unidades escolares, sendo elas 76 CIs e 80 escolas do ensino básico, tanto do ensino do primeiro ao quinto ano, quanto do sexto ao nono ano, ou sendo de primeiro ao nono ano. Pode passar? E ensino infantil também. Nós estivemos em todas essas unidades, tivemos a presença da guarda municipal, e aí fica um detalhe interessante, deputado Jessé, quando nós estivemos com a guarda municipal da cidade de Joinville nas visitas, muito se escuta às vezes, deputado, que as crianças têm medo do policial, têm medo do guarda municipal, mas o que nós presenciamos, deputado Pepe Colasso, foi exatamente o contrário. A todo momento, quando nós circulávamos dentro da unidade escolar com a guarda municipal, as crianças vinham abraçar o guarda, queriam tirar foto, queriam abraçá-lo, queriam entender o que ele tinha de vestimento, então, quer dizer, é completamente diferente do que a gente acaba escutando às vezes, por vezes, até na própria audiência pública nós escutamos isso, mas não é a realidade que tem dentro das unidades escolares. Pode passar? Então, além dessas visitas, nós vimos a necessidade também de abrir um canal de comunicação com os pais, que são efetivamente aqueles que representam os filhos. E aí nós tivemos, então, dessas 112, nós disponibilizamos um e-mail institucional da Câmara, na escola segura.cvj.sc.gov.br, e tivemos 112 participações populares, tanto por e-mail quanto por formulário. E 83 delas foram pelo aumento do efetivo da guarda municipal. Nós falamos guarda municipal porque, obviamente, a cidade de Vemville tem uma guarda municipal, mas vocês leiam também, onde se lê guarda municipal, vocês podem ler também polícia militar. Porque a figura, os dois têm o porte de arma, eles têm essa função ostensiva, então vocês podem fazer essa leitura. 17 foram muros baixos e gradis, e ali depois as outras manifestações. Pode passar? Então, nós, de comum acordo, visitamos todas essas unidades em separado, e aí propusemos, então, que, ao final dessa comissão, nós temos um propósito de projeto de lei que está em tramitação na Câmara de Vereadores, e também o relatório que eu deixei na mão dos senhores para apreciação. Pode passar? E é importante lembrar que, no nosso relatório, nós apontamos também, deputado Maurício, alterações da legislação federal e legislações municipais. Então, isso está lá, deputado Sargento Lima, nós temos isso aí. Por que essa apresentação está vindo aqui à mesa dos senhores da Assembleia Legislativa? Justamente para sensibilizá-los que nós precisamos fazer alterações legislativas para prover a segurança nas escolas municipais, e, obviamente, isso também reflete para as escolas estaduais. Pode passar? Só volta ali para mim um pouquinho. Então, nós também realizamos aí o teste do botão do pânico, que a cidade de Joinville anunciou que ela tem, e também os chamados em casos, que faz os casos de chamados de urgência e emergência. E aí, deputado Jessé, a cidade de Joinville, ela foi uma das pioneiras na instalação do botão do pânico, porém, eu recomendo aos senhores que representam vários municípios aqui do estado de Santa Catarina, que quando conversarem com os prefeitos, ou até mesmo com o secretário estadual de educação, que não recomendem esse tipo de dispositivo. Por quê? Porque das 164 unidades que nós visitamos, 27,6% das unidades, o botão do pânico apresentou algum problema. Ou seja, se você tem o botão do pânico, que ele precisa funcionar no momento de emergência, e se você acioná-lo e não funciona, significa que ele não é efetivo. E se dessas 164 unidades, talvez aí uma ou duas, o dispositivo não estivesse funcionando no momento da visita, a gente poderia até dizer que ela é uma medida eficiente, por quê? 99% não funcionou, mesmo que teríamos que ter 100%, mas 27% é um número muito expressivo. E mais, o telefone, 31% das unidades escolares, o telefone não estava funcionando da unidade escolar. Ou seja, algumas delas estavam em situações concomitantes. Tanto o botão do pânico não estava funcionando, quanto o telefone da unidade. Então, se aquela unidade escolar precisasse acionar qualquer emergência, teria que ser utilizado o telefone celular pessoal, dos professores, ou dos funcionários que lá estivessem. Então, nós vimos que isso não é uma medida efetiva. E aí, nós vamos propor na sequência, que, onde existe a figura do guarda municipal, ou do policial militar, ou até mesmo do vigilante patrimonial, como é o caso da cidade de Joinville, que ele possua um radiocomunicador, que é o mesmo radiocomunicador que utiliza a guarda municipal, o mesmo comunicador que utiliza a polícia militar, funcionando em todos os cantos da cidade. Então, isso nós vemos como uma medida, sim, efetiva de comunicação e com velocidade. Pode passar? Que é isso que nós estamos propondo. Então, o radiocomunicador é, sim, a medida efetiva para se prover as situações de emergência dentro das unidades de ensino. Pode passar? Dos registros dos acessos às unidades. Nós vimos algumas unidades que elas possuem a iniciativa de se registrar quem entra na unidade, que horário que entra. Só que nós vimos também casos acontecendo. Mesmo o funcionário de uma empresa terceirizada estar com o uniforme, a camiseta, só que em períodos de frio. Em várias cidades de Santa Catarina, nós vemos que o frio impera. E aí, quando se utiliza uma blusa, essa blusa vai tapar o uniforme. E aí, essa pode ser um instrumento de entrada de uma pessoa estranha em uma situação de obra, como, por exemplo. Pode passar? do acesso à unidade. Então, o que nós vimos? No caso, em Cambé, ele aconteceu com a entrada de um ex-aluno dizendo que ele iria até a secretaria da escola para requisitar o seu histórico escolar. Então, quer dizer, se nós temos essa brecha de entrada dentro de uma unidade escolar, nós vimos como uma iniciativa que todas as unidades só recebam pessoas dentro da unidade se essa pessoa se cadastrar, pré-cadastrar com seis horas de antecedência. Dessa forma, a gente consegue, então, fazer um cadastro e quem quer adentrar a unidade escolar para prever com tanto tempo de antecedência, ela vai ser muito premeditada e aí você consegue também fazer a análise desse cadastro da pessoa. Pode passar? Monitoramento por câmeras, a cidade já conta nas unidades escolares com monitoramento, só que é um monitoramento patrimonial. A gente vê que há necessidade de monitoramento também de perímetro e que, nesse monitoramento, os vigilantes, eles têm acesso a essas câmeras para olhar, porque no nosso município eles não têm acesso, então deveria ter esse acesso. Então, para as escolas, por exemplo, do Estado, onde há a figura agora do policial militar de CETISP, que ele possa ter câmeras para olhar e monitorar o perímetro da unidade escolar. Pode passar? Pode passar também? Então, observou-se que, na totalidade das unidades escolares, a gente precisa readequar o sistema de câmeras, que a administração escolar defina quem são as pessoas encarregadas por ver essas câmeras, que lá dentro das unidades, ao invés de ter um monitor de 14 polegadas ou 17, que tenha uma televisão com 43 polegadas para olhar essas câmeras, que o vigilante possa também olhar essas câmeras e também que as medidas de adequação dos muros e grades também sejam feitas em monitoramento remoto, ou seja, que você consiga enxergar essas áreas em volta do entorno escolar e também disponibilizar para a equipe para que ela possa ver as gravações diárias das câmeras. Isso resolve conflitos internos até dentro mesmo da própria unidade escolar. Pode passar? Então, o que nós vimos? Que, na maioria das vezes, o ambiente escolar faz confrontação com locais vizinhos, mas também com vias públicas. E aí a gente vê esses locais, por exemplo, no pátio desse CI, onde ele tem o pátio onde as crianças fazem, ele é convivência, atividade externa, que você tem apenas um alambrado. E o que nós observamos? Antigamente, se tinha para você essa situação de dar segurança porque você está vendo a unidade escolar. Só que nós observamos, por exemplo, que tem pessoas que vão ali na grade, deputado Pepe, e dão bala para as crianças. E é uma situação que causa um risco. Ou seja, quando você tem um ambiente escolar, onde eu chamo de ambiente escolar, é um ambiente onde as crianças convivem. ao lado de uma via pública, você não pode, infelizmente, ter esse tipo de situação. E aí embaixo, do lado esquerdo, que nós temos na tela, nós temos um ambiente escolar que é interno à unidade, ou seja, ele está protegido do espaço exterior. Pode passar? Em unidades mais novas, a gente já começou a perceber que há projetos onde você tem a parte de secretaria da escola separada do ambiente escolar. e isso a gente vê como uma das medidas mais efetivas. Então, você não pode deixar que, para uma pessoa externa, que ela possa ir à secretaria da unidade para que ela acesse o ambiente escolar. Ela tem que ser restrita. Então, a pessoa precisa fazer uma matrícula, precisa ir lá levar um documento do filho, ela tem que ter acesso apenas à secretaria e não ao pátio da escola. Pode passar? Aí é uma situação pontual, que as nossas lixeiras, pela legislação vigente, ela pode ter acesso interno e externo, só que a gente vê que dentro da unidade escolar, em função até de uma manutenção, a gente precisa ter acesso apenas externo às lixeiras. Pode passar? Também, a gente percebeu, deputado Lima, que em função dos inservíveis das unidades escolares fazerem parte do patrimônio do município, e eu sei que no Estado isso também acontece, é preciso que, quando se faça o projeto da unidade escolar, que se tenha salas ou depósitos para você poder fazer esse trânsito de material, para que a gente não tenha material acumulado dentro das unidades escolares, aguardando ser ou destinado ao entulho, ao lixo, ou ser destinado à reciclagem. Pode passar? Confrontação com áreas de proteção ambiental e terrenos baldios, aí que eu faço o apelo para os colegas deputados, é que faça-se uma alteração na legislação federal, aonde você possa, mesmo tendo uma confrontação de área de proteção ambiental, para que você possa desmatar, para assim você ter um monitoramento desse perímetro, e também que o dinheiro da escola, o dinheiro da educação, ele possa ser utilizado para fazer essa limpeza desses terrenos baldios. Pode passar? Então, nós percebemos que as unidades têm já o portão eletrônico, onde a própria unidade escolar tem, em geral, feita a instalação desse material. Pode passar? Pode passar também? Sobre as janelas, a gente entendeu que a melhor opção é nós termos as janelas com peitorio, quando se está para a parte extrema, de um metro e oitenta, e quando você tem a parte interna, que nós tenhamos peitorio de um metro e dez. Pode passar? Então, o que nós percebemos? Que tem que existir um acesso para o atendimento das pessoas externas que elas não consigam ter esse acesso direto à escola. Também uma sala de reunião separada para que os pais possam fazer reunião com o conselho escolar, para que os pais possam fazer reunião com professores em casos de conflitos, fora do ambiente escolar. E também os estacionamentos dos veículos não podem estar junto com o ambiente escolar. Pode passar? Então, para que os pates dessas novas escolas possam não mais estar fazendo vizinhança com as vias públicas e nem com os vizinhos. Para que esse ambiente seja sempre interno à unidade escolar. A compartimentação também da unidade é importantíssima. A entrada de serviço também tem que ser uma entrada diferente da entrada dos alunos e da entrada da escritaria. Pode passar? Então, para os confrontantes, aí que eu falei da questão da limpeza de vegetação em até 10 metros, para que seja feita essa alteração da legislação federal, aí nós temos essa sugestão para as portas de vidro, as trancas, as janelas. Pode passar? dos muros e grades. Nós percebemos nas nossas visitas várias situações diferentes de muros e grades, desde muro com 90 centímetros de altura, muros com 3 metros, grades, então nós vimos tudo isso. E aí, em função disso, nós analisamos o quê? Pode passar? Esse foi um grande exemplo que nós encontramos, onde nós temos um muro e em cima do muro nós temos uma grade. essa grade faz com que, se alguém quer adentrar o ambiente escolar, ela vai ter que escalar aquela grade, ou também chamado de alambrado. Então, pense assim, deputado Lima, se alguém vai querer subir isso e tem lá uma dificuldade para escalar, você tem um tempo de reação, que é o que não aconteceu em Blumenau. Em Blumenau, o criminoso, ele simplesmente, em poucos segundos, ele pulou para dentro da unidade escolar. Quando você tem uma grade com 4 metros e meio de altura, um muro e a grade, se essa pessoa, mesmo assim, ela quiser entrar, ela vai ter uma dificuldade para poder pular e quem está ali vai conseguir reagir ou se esconder naquele plano que a própria Polícia Militar tem. Então, pode passar? Então, aí nós fizemos essa sugestão, que nós tenhamos muros com 2,20 metros e, em cima deles, grades para que, no final, nós tenhamos, no mínimo, 4 metros e meio de altura. E aí, obviamente, nas unidades escolares, onde o ambiente escolar, ou seja, onde as crianças ficam, ele não está confrontando com via pública, aí a grade, ela tem uma função boa sim, porque quem está de fora da rua vai ver a movimentação de dentro da escola. Pode passar? Então, é isso que eu relatei. Pode passar? Então, dos profissionais que atuam na escola, nós conversamos com diretores, com auxiliares, com coordenadores, com professores, com vigilantes, sejam eles homens e mulheres, e a gente percebeu que houve várias iniciativas, cada uma a seu modo. Então, nós vimos também que os profissionais terceirizados, eles têm um tempo bom já trabalhando dentro das unidades escolares. Pode passar? E aí, foram várias iniciativas que nós vimos, instalação de botões de pânico a mais, instalação de monitores maiores, estabelecimento de protocolo, comunicação, ou seja, cada unidade acabou tendo um tipo de iniciativa diferente. Pode passar? Isso tudo está no nosso relatório, os deputados podem apreciar depois com mais calma. Pode passar? Pode passar? Então, nossa proposta. Nós propomos, então, a realização de palestras itinerantes sobre o papel de cada pessoa na promoção de segurança. Por quê? Porque nós percebemos, deputado Jessé, que às vezes existem, desde aqueles diretores muito preocupados com a segurança, como aqueles que não têm esse olhar para a segurança pública. E, assim como é na nossa casa, quando nós cuidamos para olhar, para ver se não tem ninguém ali próximo para entrar dentro da nossa casa, nós também temos que ter dentro da escola todos com o olhar para a segurança. Então, a capacitação das lideranças escolares dos profissionais, treinamentos semestrais internos, ambiente escolar, não só a questão de ataque à escola, mas também com emergência médica e até combate a incêndio. Por que nós observamos, Itadio Jessé? Eu fiz várias perguntas para os profissionais e perguntei se acontecesse uma gritaria dentro da escola, o que você faria? E que eles me responderam, a gente sairia correndo e se trancaria dentro da sala. Aí eu perguntei, mas e se fosse um incêndio, deputado Maurício? Aí, pois é, se fosse um incêndio, eu não sei o que fazer. Então, foi aí que nós fomos propondo um sistema de som que você tenha, seja possível você disparar um comunicado da secretaria a todas as salas e todo o ambiente escolar. Então, se você for um caso de incêndio, aquela caixa de som vai disparar uma mensagem falando incêndio na escola, todos sigam protocolos e se encontrem no ponto de encontro. E se for um ataque à escola, que seja o contrário. Olha, estamos vivendo uma situação de insegurança na escola, recomendamos agora conforme o protocolo que houve o treinamento para que vocês se dirijam à sala de aula. Então, esse sinal sonoro precisa acontecer e isso precisa vir como uma diretriz das secretarias, tanto do Ministério da Educação, quanto da Secretaria de Estado da Educação, quanto da Secretaria Municipal de Educação. Pode passar? Aí, várias propostas que nós já colocamos, que tenha também o sistema de intercomunicação entre a sala e a secretaria. Por quê? A gente visitou muitos CIs onde, se acontece uma emergência com uma criança, como é que o professor vai deixar as outras crianças na sala sozinha para ir procurar à secretaria. Então, é preciso que tenha essa comunicação entre as salas. Pode passar? Então, criar também um documento ou um crachá de identificação com a foto dos pais. Porque, se o pai vai dentro da unidade escolar e troca-se o vigilante ou troca-se a diretora, como é que eu vou saber que aquele pai ou aquela pessoa que está dizendo que é um pai realmente pertence àquela escola? Então, se lá no início do ano quando o pai faz o cadastro do filho, a sua matrícula, ele também tem que ter uma identificação para dizer que ele é o responsável por aquela criança. Pode passar? Nós vimos aí que os nossos sistemas de prevenção ao combate a incêndio, infelizmente, na cidade de Uenviri, mais de 95% das nossas unidades escolares, elas não atendem o sistema preventivo de incêndio. Isso é uma coisa grave. A gente já solicitou como caminhamento a vistoria pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina a todas as nossas unidades escolares e temos aguardado que o Executivo Municipal, num curto espaço de tempo, faça um plano de ação para resolver essa questão. Pode passar? E aí são alguns números que a gente observou. Pode passar? Pode passar? Então, obviamente, o fogo tem um poder de destruição e pode causar grandes tragédias. A boate que está aí para mostrar como o fogo tem um poder destruidor. então nós temos que ter esse olhar também para a segurança na questão do preventivo de incêndio. Pode passar? Isso eu já relatei. Pode passar? Pode passar? Então, senhores, a conclusão que nós temos desse relatório, nós, além dessa, de tudo que a gente apontou, dessas propostas, a gente fez uma relação de propostas para curto prazo, ou seja, aquelas que são mais imediatas para o executivo municipal, ele poder ter esse olhar. Pode passar? Pode passar? E aí, então, a gente colocou como prioritária essas ações, essas ações prioritárias estão no relatório e a gente deixa, então, à disposição para os deputados avaliarem e analisarem e levarem isso à frente. Pode passar? Então, é isso, senhores. Eu fico à disposição, o relatório foi extenso, ele foi completo, ele abarca a realidade das nossas unidades escolares e, quando nós vimos que Genville, ela tem um olhar que pode estar à frente de outros municípios, porém, esse olhar da segurança, ele mudou. Nós não olhamos mais a segurança das nossas unidades escolares como se olhava antigamente. Então, sob esse novo olhar, sob essa nova realidade, nós apresentamos, então, essas ideias e nós contamos que isso pode ser levado também para as escolas estaduais. Ficamos à disposição da Assembleia Legislativa para também nas escolas de Santa Catarina que pertencem ao município, que se os deputados entenderem, nós estamos à disposição para também fazer esse mesmo trabalho que nós fizemos nas nossas escolas municipais, nós, vereadores, nos colocamos à disposição para fazer também nas nossas escolas estaduais do município de Genville. Obrigado, deputado Gessé. parabéns, vereador, pela explanação, pelo projeto excelente. Isso, sim, é um debate, é um projeto que é produtivo. Eu pude participar do Consegue e eu consegui ir em uma única vez numa reunião. porque eu nunca vi a maioria dos participantes dos civis devanear tanto no que diz respeito que é segurança pública. Eu fui uma vez, fui lá, você presenciou, eu não tenho paciência para ficar ouvindo certo tipo de narrativa. E me surpreendi muito com o teu projeto naquele momento onde eu pude te ouvir. Você explanou rapidamente o que você fez, o que você foi nas escolas, fazer esse trabalho de campo, é excelente. Eu acho que você poderia aproveitar esse trabalho e poder jogar isso para outros municípios como exemplo para que outros possam ter isso como base e poder estar aplicando nas suas cidades. Uma vez que Santa Catarina ainda é um estado seguro, mas basta uma vez acontecer isso para nós passarmos por todo aquele constrangimento e sensação de insegurança que nós passamos quando isso aconteceu. Então, todo tipo de prevenção ela é muito bem-vinda. Eu abro a palavra aos senhores deputados que queiram fazer uso da palavra. Deputado Maurício Peixe, uma palavra. Bom dia, obrigado deputado José Lopes, presidente dessa comissão, nosso amigo deputado Sargento Lima, os demais que estão nos acompanhando, mas especialmente o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, meu amigo Diego Machado, e ao vereador William Tonese. William, parabenizá-lo por esse magnífico trabalho. Eu acompanhando aqui, já acompanhei, já sabia de algumas ações que vocês estavam realizando. Este é o trabalho verdadeiro de um vereador ou dos vereadores. A Câmara de Vereadores de Joinville está de parabéns pela iniciativa e pela realização. Visitar todas as escolas, não só a de ensino fundamental, mas os CIs também é primordial para que possamos ter uma realidade, um raio-x daquilo que acontece e principalmente saber a opinião dos professores, diretores e até das crianças, que eu sei que vocês também conversaram. É a realidade, aquilo que está acontecendo. e nós precisamos melhorar muito, muito a qualidade do ambiente escolar, a verdadeira segurança. Em 2016, eu fiz uma lei que foi aprovada, sancionada pelo prefeito Nudele, que é a área de proteção escolar. Estabelece uma área de proteção escolar em volta da escola. Então, lá foi apontado várias situações para melhoramentos. Só que a gente sabe que leis aprovadas, tanto aqui na Assembleia como na Câmara, dificilmente elas são colocadas em práticas, a não ser que elas sejam punitivas. Daí sim, aí se coloca. Agora, orientativas, precaução, tudo não se faz. Está aí a realidade de algumas escolas com problemas até na questão de incêndio ou no lado das escolas, ao lado delas, funcionando bares onde se distribui drogas e a gente sabe disso. Pontos de drogas verdadeiros no lado de escolas e a gente sabe disso e pouco é realizado. ou até, e eu fui em várias escolas de Joinville, traficantes, através de, utilizando figuras de menores, entrando nas escolas e oferecendo drogas. Isso tem que ser combatido. E se tiver essa área de proteção escolar, aquela lei sendo colocada em prática, muitas coisas se resolvem. Agora, o diagnóstico que vocês fizeram, o raio-x que vocês fizeram, isso sim complementa muito aquele projeto de lei que tem que ser colocado. Inclusive, eu entendo e já estou estudando aqui para entrar com um projeto que pelo menos duas vezes no ano se faça esse treinamento com as crianças, professores, em caso de incêndio, em caso de pânico, o botão de pânico onde já se viu 27% não funcionarem, quer dizer, é pior do que ter. É pior do que não ter, aliás. Ter é pior do que não ter, porque você confia naquilo e na hora que precisa não vai funcionar. Então, a gente tem que atuar isso e exigir do poder público, nós como legislativo, que faça parte deles. Aquele episódio aí de Blumenau foi muito drástico para tudo, para tudo, mas pelo menos agora tomando medidas para prevenção. E é isso que vocês apontam. Então, parabéns vereador e o eleitoral, parabéns vereador Diego e todos os vereadores que participaram, que não foi deixar bem claro isso aqui, não foi uma questão política, não é uma questão partidária e nem contra ninguém. É justamente para apontar a realidade do momento que está acontecendo. E o que o deputado Jessé colocou é verdadeiro. Temos que passar isso para todos os municípios e principalmente para a Secretaria da Educação do Estado, para que tomem as medidas em cima disso que foi feito, esse estudo perfeito que foi feito. Parabéns, vereador. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Presidente, boa tarde. Deputado Maurício Peixa, bom dia, bom dia, bom dia, aos vereadores Diego e Uliantonese. Quero dizer da minha alegria aqui de poder estar entre João e Vilhenses nessa comissão, que isso se torne um hábito. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito para que essa cidade esteja cada vez mais representada aqui dentro da Assembleia Legislativa. Presidente, nós temos aqui nas nossas mãos uma oportunidade ímpar de oferecer ao Estado de Santa Catarina algo que eu tenho a absoluta certeza de que é único no país. um estudo feito com essa profundidade, com essa amplitude, onde se visita mais de 160 escolas. Duvido muito que em algum lugar do Brasil tenha sido feito isso, essa situação tenha sido encarada com tanta responsabilidade. Quero acreditar que a grande maioria dos municípios do Estado de Santa Catarina não contém 10% do número de escolas que Vossa Excelência visitou, deputado William Antonezzi. Vereador William Antonezzi. Por enquanto, está aqui. Então, nessa situação a gente tem aqui um material que tem o seu peso em ouro. Um estudo que já foi feito, um estudo que pode ser enviado a cada um dos municípios do Estado de Santa Catarina para uma análise, para reflexão, para estudo dentro de câmaras de vereadores em todo nosso Estado e que, se for possível, também disponibilizar para outros Estados, que eu duvido muito que a realidade dos Estados Paranais e Rio Grande do Sul sejam diferentes do nosso aqui, tendo em vista as questões culturais que são muito parecidas. Então, nós temos um material muito rico mesmo. Quanto às audiências públicas, pude observar ali e com alguma tristeza, quando a gente foi em duas delas, que se buscava alternativas que não estavam caminhando em direção àquilo que era o objetivo final, que era entregar aos pais não a sensação de segurança a deputado Jessel Lopes, sabe? Mas a ausência do medo, essa concepção de segurança pública, ela mudou com o longo do tempo. Antes, ainda há 10, 15 anos atrás, nós falávamos sobre a sensação de segurança. hoje nós estamos falando sobre a ausência do medo. A ausência do medo ela é gerada por fatos que possam comprovar esse sentimento de não se ter medo. Ou seja, o cidadão tem certeza que existe efetivo na rua, o cidadão tem a plena certeza de que existe um plano de gerenciamento de crise, ele tem certeza que os professores professores e demais servidores públicos da educação conhecem esse plano e sabem colocá-lo em ação, ele tem a absoluta certeza que as instalações da escola oferecem segurança. E quando ele tem essa plena certeza é que ele passa a ter a percepção da ausência do medo, ele não sente mais medo de enviar o filho dele para a escola. As questões que foram levantadas principais, eu quero destacar elas aqui, que eu pude observar e foi desmistificado através de um estudo científico que foi feito, que se trata desse relatório final, é a questão em relação à presença do policial militar, à presença do guarda municipal ali dentro portando arma de fogo. Ora, quero crer que você paga uma empresa de segurança privada, você faz um curso de especialização, você compra um armamento diferenciado para ele transportar uma certa quantidade de valor, que é o transporte de valores de carro forte que a gente assiste. Quer dizer que para se proteger uma mala de dinheiro se precisa mais empenho, se precisa mais dedicação do que para proteger a vida de uma criança. Então nós estamos invertendo esse valor. Ora, se colocar dez homens armados na frente de uma escola, melhor para mim, justifica-se mais do que dez homens cuidando de um saco de dinheiro. Por quê? Porque ali está cuidando da vida de uma pessoa que é o bem mais precioso que ela tem. Então essa desmistificar isso de que criança tem ou geriza ou medo ou possa criar uma situação constrangedora dentro de uma escola é no mínimo duvidoso de quem levanta essa situação. Quero acreditar que, no mínimo, tenha medo de uma fiscalização de um adulto em relação àquilo que está realmente acontecendo dentro da escola. Quando alguém se levanta e levanta essa questão, olha, nós não queremos mais ninguém, ninguém armado, ninguém fardado, ninguém identificado dentro de uma escola, será que não é justamente para poder ver o que está sendo feito dentro da escola? Quando deveria ser o contrário? Quando as portas de qualquer instituição de ensino deveriam estar abertas para a segurança pública? Muito bem levantado esse ponto ali, quando se fala do carinho que as crianças demonstraram pelas forças de segurança pública. Criança não tem medo de polícia, não tem medo de guarda municipal de forma alguma. Nós vamos fazer ali um, acatar a sugestão de V. Exª, vereador William, sobre a situação das áreas de mata no entorno de escolas, sim, precisa de uma legislação federal e a gente pode adequar alguma coisa em relação a isso na legislação estadual também. Isso é muito pertinente ali pelas fotos e outras escolas que a gente já pôde observar, é muito perigoso aquele mato fechado ali nos fundos, viabilizando a possibilidade inclusive de danificar o patrimônio mesmo. Uma raiz ali num muro vai fazer com que cedo ou tarde você tenha que derrubar aquele muro e reconstruir ele novamente, o que é mais um gasto ainda para o contribuinte, para o pagador de impostos. Fico feliz de que esse material tenha tido a sua origem na cidade de Joinville, fico feliz de ver a nossa Câmara de Vereadores aqui presente, presidente, pelo... esse tipo de coisas que eu gostaria que fosse comum de encontros como esse que fossem comum nas nossas comissões aqui. Porque duvido muito que uma audiência pública consiga chegar perto do trabalho de uma Câmara de Vereadores empenhada, motivada, muito bem liderada, por sinal. Duvido muito, porque ela sim faz um raio-x profundo da necessidade do que o cidadão tem. Então, quero reiterar para a conclusão mais uma vez, parabenizar a Câmara de Vereadores de Joinville pelo trabalho realizado e agradecê-los por essa oportunidade de vir em uma reunião e discutir algo que seja realmente de interesse para o público. Então, aqui nós estamos mostrando para o catarinense aquilo que está sendo feito. Seria isso, presidente, Obrigado pelas palavras, Lima, pela participação e agradeço novamente o vereador William Tonese em atender o convite desta... Tem mais uma palavra, vereador? Esqueci de mencionar, presidente, que nós fizemos sugestões de alterações de legislação federal que nós vemos, por exemplo, nós temos a segurança patrimonial hoje dentro das nossas unidades escolares com um custo que não é um custo barato. são dois turnos de seis horas, ou seja, um turno de manhã e um turno à tarde. Então, ele tem um custo razoável e esse custo está embutido dentro do custo da pasta da Secretaria de Educação. Então, eu fiz uma sugestão para envio para a Câmara dos Deputados, isso já está feito, já foi encaminhado, também pretendo, em breve, estar indo para o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados sobre Segurança nas Escolas, nós já conversamos com o deputado, com a assessoria do deputado Jorge Goethe, que é o coordenador desse grupo de trabalho, para quê? Para que nós possamos promover a alteração na legislação federal, para que o recurso da educação possa ser utilizado através de forma convainhada nos municípios que possuem guarda municipal, para que o guarda municipal armado, ele esteja dentro da unidade escolar e que para os municípios onde não existe guarda municipal, para que esse convênio possa ser feito entre município ou também pelo Estado com a Secretaria de Segurança Pública para que um policial militar esteja dentro da unidade escolar. Então, nós vamos e sugerimos isso nesse relatório para que o dinheiro da educação, que ele é um dinheiro carimbado, ele possa ter essa utilização através desse convênio entre secretarias de segurança pública. Isso é de suma importância, o dinheiro hoje já é empregado na segurança patrimonial, haveria um incremento apenas de uma fração desse valor para que nós pudéssemos então ter ou o policial militar ou a guarda municipal dentro da unidade escolar. Então, isso também está dentro do nosso projeto e a gente conta também com o apoio dos nobres deputados. Também gostaria que, se for possível, de passar a palavra também para o nosso presidente da Câmara, o vereador Diego Machado. Com a palavra o vereador Diego Machado, presidente da Câmara de Joinville. Muito bem. Rapidamente, deputado Gessé Lopes, quero apenas parabenizar e agradecer a Assembleia Legislativa na pessoa dos deputados, os amigos aqui, deputado Gessé, presidente, deputado Lima da nossa cidade, deputado Maurício Peixe, que me antecedeu na presidência da Câmara de Vereadores de Joinville, parabenizar essa comissão, parabenizar a Assembleia Legislativa. Quero aqui também saudar o deputado Matheus Cadorim, que está nos acompanhando aqui também de forma remota, todos os demais deputados que estão nos acompanhando. Porque esse é o trabalho muitas vezes lá na Câmara, nós desejamos e nós realmente colocamos em prática levar as audiências públicas e as discussões para os bairros. Por quê? Porque os problemas estão na ponta, os problemas estão nos bairros. E o que a comissão está fazendo aqui é muito parecido com o que nós implementamos junto com os demais vereadores na Câmara de Vereadores, que é levar a discussão para mais próximo das pessoas. E a LESC, essa comissão, está fazendo isso, levando a discussão para próximo das câmaras, que é onde acontecem os problemas, é nos municípios que estão os problemas. Então, quero parabenizar novamente aqui, quero saudar e parabenizar de forma muito especial o meu amigo, o vereador William Antonezzi, que me recorda, o vereador William, logo que aconteceu aquela tragédia na cidade de Blumenau, isso era por volta do meio-dia de uma quarta-feira, nós entramos em contato com todos os vereadores, decidimos fazer uma sessão especial, urgente, convidamos o coronel Reisdorf, que é o comandante da quinta região, o delegado Rafael Ross, que é o nosso delegado regional da cidade de Joinville, chamamos as forças de segurança do município de Joinville e naquela tarde mesmo, de quarta-feira, nós realizamos uma reunião por mais de duas horas para cobrar do executivo, para cobrar da polícia militar e também da polícia civil, obviamente, nós estávamos falando em âmbito municipal, da cidade de Joinville que medidas fossem tomadas. E a polícia militar, na pessoa do nosso coronel, lá, Márcio Reisdorf, já tinha todo um plano pronto e apresentou já na tarde daquela quarta-feira onde aquela tragédia em Blumenau aconteceu no final da manhã, mostrando o quanto com as nossas forças de segurança, com a nossa polícia militar, está preparada, está planejada para esse tipo de ação. Imediatamente, já na quarta-feira, na quinta-feira, todas as escolas da nossa cidade já estavam protegidas. Lógico, foi algo emergencial, foi algo ostensivo que foi feito naquele primeiro momento, outras ações posteriores foram tomadas no sentido de prevenção, mas houve sim ali uma medida da Câmara de Vereadores, uma provocação da Câmara de Vereadores. E, obviamente, nós aprovamos lá a Comissão Especial de Segurança nas Escolas e que não haveria outra pessoa para ser presidente, senão o vereador Willian, pela dedicação, o relator, perdão, o relator, o presidente foi o vereador Brandel Júnior e o relator o vereador Willian Tonese que, pela dedicação, visitou mais de 160 unidades do nosso município. Então, quero parabenizar o vereador Willian pela sua dedicação, pela sua competência, pelo trabalho primoroso que a Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville fez frente a esse trabalho. o deputado Lima foi feliz quando ele diz aqui que é algo realmente para ser enviado para todas as Câmaras de Vereadores do Estado de Santa Catarina para servir de exemplo, para que todos os municípios façam esse estudo, que as Câmaras façam esse estudo e possam apresentar ao seu Executivo Municipal e também ao Estadual algumas soluções. Então, quero mais uma vez agradecer o espaço que nós, como Câmara de Vereadores, estamos tendo aqui nessa comissão e parabenizá-los por essa iniciativa de trazer esse debate, de trazer as cidades para mais próximo da LESC aqui. Mais uma vez, deputado, muito obrigado e parabéns a todos os envolvidos. Agora sim, agradecendo mais uma vez o vereador William Tonese em atender o convite dessa comissão para poder divulgar esse grande trabalho. O deputado Sargento Lima quer falar alguma coisa? Não, só outro assunto, presidente, se tem o convite para a próxima, se o senhor tem um requerimento de um convite para a próxima reunião. Não, não estava marcado ainda. Ah, a próxima vem do seu requerimento. Isso. É o coronel Pelosato e o presidente do Iprev. Do Iprev, obrigado. Isso é da sua autoria que já está marcado para a próxima reunião. Ok, obrigado. E hoje, eu achei que estava confundindo com o requerimento que nós já aprovamos hoje. Então, está certo. não havendo mais assunto a se tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. não havendo mais assunto. E aí,